Olá amigos, hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço muito aqui nesse canal que é falar de literatura 1, velho Espero fazer uma melhor Livro de hoje, A Bíblia, Peter Nadas Esse livro aqui foi publicado pela Todavia, um formato pequenininho É o primeiro livro do Nadas que hoje é um dos grandes noveláveis aí, né? A galera coloca esse cara como o supra-suma da literatura europeia Tá na primeira divisão aí Só que a gente não tem muita coisa dele, né? Porque vem do húngaro, enfim, não é todo dia que a gente consegue tradutor do húngaro pro português Então a gente só tem este livro aqui, aparentemente, publicado em português aqui no Brasil Essa tradução foi feita pelo Paulo Schiller Publicada pela Todavia, como eu falei Chegou agora em janeiro aqui pra mim Peguei e já li Todavia mandou junto com esse livro aqui Mandou a agenda deles, né? O Planner Ficou bem bonito, inclusive Tem texto da Natália Tim, minha mãe e tudo mais Então agradeço aí Todavia pela gentileza também E vamos falar desse livro aqui Que afinal de contas vai ser a nossa melhor Forma de ser introduzido à literatura Desse camarada aí, como eu falei Não tem mais livros traduzidos pra cá A Bíblia é publicado com esse título mesmo, tá? Ele foi publicado em 67 O original chama A Bíblia E em 67 o Nada, acho que tem hoje 81 anos, tinha 25 Então foi publicado quando ele era bem novo E o Lucas leu também, a gente estava conversando sobre ele E é um livro, o Lucas falou assim Acho que é um livro bem realizado pra 25 anos Pro livro de estreia e tal Eu falei, acho que também, né? Acho que também é Embora pra mim tem algumas questões A Bíblia conta a história de um garoto, um protagonista Que é o Gyurika Gyuri, né? Acho que talvez em húngaro Que é um garoto que está ali No final da década de 40 Meio que naquela transição do cerco nazista Pra experiência comunista que a Hungria teve nessa época, né? Ele é um garoto de classe média Que fica ali com a avó em casa Enquanto os pais trabalham Os pais dele são burocratas E ele fica ali meio que fazendo nada o dia inteiro, né? E aí a vida dele entra em uma mudança, né? Quer dizer, o livro apresenta essa mudança pra gente Na narrativa Por meio da introdução de dois personagens femininos De mais ou menos da idade dele Um é uma vizinha dele Que é a Eva Que é uma menina também filha de burocratas Mas acho que talvez de um escalão mais alto Do que o dos pais dele Com quem ele brinca ali durante as tardes E ela estabelece um jogo de dominância sobre ele Muito baseado na diferença de patente aí Entre os pais de um e outro, né? Aquela coisa Ah, meu pai é mais foda do que o seu Então, sei lá Faz o que eu falo, né? A outra menina É uma menina É uma empregada Que eles contratam pra casa Chamada Shidiki Que ela É de uma família muito pobre Que mora numa região afastada De Budapeste E que vai trabalhar na casa deles Que é uma casa relativamente grande Tem seis quartos, etc E como é que você percebeu que o garoto, o protagonista Ele começa a ter diferenças de tratamento entre as duas Quer dizer, enquanto com a Eva Ele tem uma relação de dominado De muita expectativa Porque a Eva vive ameaçando ele Chamar meus pais aí pra vir buscar você Buscar pra te levar Pra, sei lá, tomar um tiro na nuca E tal É... Com a Shidiki Ele é o contrário Ele trata ela por ela Ser empregada Trata ela como posse, né? Como propriedade da casa Então Tenta chegar perto dela E se sente meio Confuso Porque também é o desabrochar sexual do menino E ele quer tentar Fazer algum movimento em relação a ela Mas também não consegue muito Porque ela Ela é mais Arredia e tal E ele Se vê ali Meio que Sem saber como proceder com relação a ela O livro começa já com uma passagem muito Porra, muito bizarra Muito tétrica aí Cara, que é Um... Ele tá andando na rua E tem um cachorro Que acho que é o cachorro dele O cachorro da família E o cachorro tá latindo Alguma coisa assim Ele tá atrás dele E uma hora ele se enche O cachorro assim Cara, pega uma pá E enfia a porrada no cachorro Até o cachorro Chegar à beira da morte Ele fica ali agonizando E morre uns dois dias depois Assim Então o livro começa Meio que mostrando Talvez Também o começo De um, né? De um gêmeo Da maldade nele Sendo construído Ao mesmo tempo Do desabrochar sexual Ao mesmo tempo Do desabrochar do comunismo Na Hungria E aí nesse sentido Até o release do livro Tratou bastante Da questão sexual Até mais do que os outros pontos Talvez porque O desenvolvimento sexual dele Seja como uma metomínia Pro desenvolvimento Desse novo regime Que o desabrochar Do comunismo na Hungria Interessante a gente ver Algumas coisas nesse livro Como por exemplo O fato de que Não obstante Estarem vivendo Uma experiência comunista Todos ali na família Que é uma família De classe média E portanto Por serem de classe média É mais ou menos A classe que organiza Ideologicamente O comunismo na Hungria Ainda mantém Traços de hierarquia De poder De posse material Em relação a outras pessoas Principalmente na figura Da empregada Da xírica E todos ali De uma maneira geral Estão vivendo dinâmicas De dominação E de poder Então quer dizer O menino é submisso A avó A mãe A empregada Submissa a todos O menino também É submisso a Eva A Eva A Eva domina ele Mas é submissa A os pais Do menino Porque ela é uma criança Ainda E etc Então tem Esse monte De jogos E relações De poder E hierarquia Estão ali estabelecidos Como se o autor Quisesse dizer Que não basta Para você ter A implantação Do comunismo Propriamente dito Meramente Um governo comunista Quer dizer Precisa haver uma mudança De mentalidade Também A figura da avó Que é a figura Mais refratária Ela acha que a empregada Está roubando ela O tempo inteiro E tudo mais Coloca ela Numa 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 posição Dessas Desse abismo De desigualdade De classe Que para a gente Aqui no Brasil Não é nada muito estranho Eu acho que Para os húngaros Também não Mas aqui Por estar sendo explorado Escancar um pouco mais Essa relação Que a gente vê aqui Em algumas outras obras Também Que tratam De desigualdade social Enfim Para você estar Um livro mesmo Da Todavia Está lá O Confinadas E o Santos São aqueles quadrinhos Que mostra Como as relações Racistas E de classe Se dão Entre a nobreza E a classe E a classe Do terceiro setor Em São Paulo Capital Bom O livro Ele é narrado De um estilo Muito sóbrio Ele é narrado Em primeira pessoa Não tem maiores Reflexões Não tem maiores Descrições Para além De uma breve descrição Ao começo dos capítulos De como que estava o tempo Como que estava o dia Enfim De maneira que a gente Tem aqui Uma pegada Um tanto quanto Realista Ainda que Subjetiva Porque primeira pessoa Em relação A realidade Daquele menino Esse menino Está vivendo Na época Da infância Do Nadach Então muito provavelmente O Nadach Quis colocar Quis retratar Essa época Porque é a época Da infância dele E a época Que ele viu O Desabrochar Político Dessa experiência Comunista Húngara E o próprio Desabrochar Dele como homem Enfim Na construção dele Como adulto O fato dele ter Colocado O livro Situado Nos primeiros Anos Da experiência Comunista Húngara E ter colocado Essa crítica Sobre a mudança De mentalidade Eu estava até Discutindo com o Lucas O Lucas Acho que não Mas eu acho que sim Eu acho que enfraqueceu Um pouco O ponto de vista Dele Com relação A uma crítica A mentalidade Da classe média Húngara Em relação ao comunismo Porque afinal de contas Eram os primeiros Anos da experiência Então assim Isso até Pode ser rebatido Por qualquer pessoa Que queira Defender A legitimidade Da experiência Comunista Húngara Falar Não, olha só Isso aqui é só o primeiro ano Então estava assim Porque a galera não sabia direito Como é que se comportava Depois todo mundo Depois todo mundo aprendeu A ser comunista Direitinho Deu tudo certo Não sei o que Mas eu acho que aqui Cabe também A crítica Não deixa de ser Uma crítica inválida Porque muito incipiente Eu acho que o fato Dela ser incipiente Enfraquece ela um pouco Mas não invalida Ela de todos Quer dizer O fato dele estar ali Mostrando as pessoas Não sabendo ser comunistas Durante o comunismo Quer dizer Mostrando elas vivendo A mesma vida Que elas viviam antes Tira um pouco a força Mas não invalida Quer dizer Não deixa de ser Verdade Nem que seja Uma verdade literária Aquilo que acontece Aqui no romance No meio disso tudo Tem uma bíblia mesmo Tem um livrinho De capa preta Encadenado em couro preto Que é uma bíblia Da família Que foi Que foi guardada Da época da ocupação Nazista Do cerco nazista Na Hungria A mãe Do protagonista Guarda esse livro Com muito cuidado E ao final de contas No final do livro Acontece meio que Uma comoção Em relação a ele E a mãe Demonstra ali Assim Um senso de individualidade Em cima de uma vontade De comiseração dela Como se dissesse Assim Olha Antes Farinha pouca Meu perão primeiro Quer dizer Não vamos Ser exatamente Muito comunitários Ou muito comunitaristas Nesse sentido Quando as coisas Têm valor afetivo Para mim E meio que No gesto final Da mãe Não vou contar Do livro Porque daí Estragaria um pouco A graça Para vocês Mas no final Do livro Esse gesto da mãe Acaba sendo A origem Dos gestos Maldosos Que o protagonista Faz ao longo Do livro Quer dizer Ele vem de algum lugar Não vem do nada Do éter Ele aprende Com alguém Muito provavelmente Com a mãe Dizendo aí Que enfim Existe uma Uma Existe uma Uma epigenética Que transfere Esses valores Também esses valores E essas dinâmicas De poder E dominação Atáficamente Faz com que as crianças Ali Que estão vivendo Uma outra experiência Política Não vivam ela Plenamente Por conta disso A criação Continua sendo a mesma Cara basicamente É isso Sobre esse livro Não tem muito mais O que falar Porque é um livro Muito curto Mas como eu te falei Primeiro livro Do nada A gente tinha 25 anos Acho que ele É um livro muito bom Para quem tinha 25 anos E estava escrevendo Esse livro em 67 Os outros livros Deles são muito maiores Inclusive Então eu estava vendo Que eu acho que Na Wikipedia Eles nem consideram Esse aqui Como um primeiro livro Um primeiro romance Esse aqui Entra como um conto Ou alguma coisa assim Mas é uma narrativa Válida É uma novela Então para a galera Que está fazendo O desafio livrada Quiser entrar na categoria Novela Está aqui Ou conto Se você achar A gente decide Se vai ser conto Ou se vai ser novela Se vocês acharem Que a conta é conto Se acharem que a novela é novela É uma narrativa Tem capítulos E tudo mais Então talvez Se enquadre mais como novela Do que como conto Tá bom? Basicamente é isso Já leram a Bíblia Do nada Vamos falar então De nada Vamos falar de Hungria Década de 50 E é isso Ajuda a gente lá no Catarse Como sempre Se inscrevam no canal Dá um joinha aqui nesse vídeo Comenta o que vocês quiserem Um abraço Década de 50 Década de 50 Presidente de 50 Década de 50 Década de 50 Representa